Departamento de Ciências da Comunicação, FCSH, UNL. Um tipo de movimento ainda próximo de algumas diferentes produções de Disney, com algum movimento, mas o movimento dos desenhos animados começam progressivamente a se destabilizar e ativizar por razões inicialmente económicas. A temática que nós vemos frequentemente nuclear de ficção científica, de terror por monstros nucleares que vêm do céu, como de Nagasaki e da China, temáticas cibóricas de personagens que frequentemente ou facilmente se transformam em variedades de carne e tecnologias que estão perfeitamente ligadas, como é o personagem do Astro Boy e a série também de Sagor 2009. Há várias, ao longo de uma tendência enorme da anime, tocar imensos assuntos de ficção científica, como iremos ver, e onde não se expõe alguma fantasia, como este mundo, e não só, como muitos gigantes, avalhas gigantes também, e alguns reflexos tão mecânico na expressão de algumas personagens, como iremos ver nesta série, que é do oitavo homem, que tem algumas imagens que se aproximam de aquela inquietante extremença, que é do oitavo químico para a lei, como assim, como óbvio. Pronto, para terminar, vou passar à frente. Descobrimos também imensos conteúdos com transcrições literais, transcrições literais, perdão, à Segunda Guerra Mundial, onde os japoneses jogam contra os Estados Unidos, e onde eu estou particularmente interessante, então para terminar, é como é que este movimento destes trabalhos de animação do Astro Boy de 1963, como é que se chegou a esta lógica de movimentos completamente congelados, que um autor, Thomas Lomar, chama-se de animi, desculpem a qualidade de imagem, mas movimentos que chamam muito a atenção do promenor, não da narrativa que é contada, mas parece que o espetáculo, o efeito que é mais importante, da técnica do efeito, da técnica da animação, é mais importante que a narrativa que está a ser contada. Portanto, e aqui há algo curioso, que é próprio da animação, em que nós, em qualquer trabalho de animação, temos uma tendência de olhar para a técnica, gostamos da animação na animação tradicional, porque a estética nos diz algo, portanto, estamos muito atraídos pela técnica, e por outro lado, a anime leva-nos isto um bocadinho mais longe, porque a própria temática da ficção científica é um exagero em quantidade de muitos exemplos. Rapidamente, um livro do próprio, que tem 100 conteúdos à anime, 30 e tal dos conteúdos à anime escolhidos, como exemplos da anime, por esse autor, são de ficção científica. Na enciclopédia de Ellen McCartney, que é assim, uma grande pesquisa, uma grande enciclopédia de trabalhos de anime, a quantidade de conteúdos, se não me classifiquei todos, mas já cheguei à letra B, e a porcentagem de conteúdos de ficção científica, são inúmicos. Daí, muito rapidamente, como estava a dizer, e agora entrando sim, diretamente no artigo, este é um bocadinho mais, peço desculpa, a anime tem uma particularidade, que é este movimento anímico, esta lógica de congelar o fogograma, ficar preparada inicialmente, mas não tem. Temos que fazer 20 minutos de animação, uma semana, então, a ideia, que a produção da Tetsuka, que foi um dos principais animadores japoneses, foi congelar em mano, pôr voz off, e assim conseguimos produzir 20 minutos de animação, em uma semana, completamente inconstável, com uma produção Disney. desse modo, começa a tornar-se mais interessante, mostrar o pornó, os elementos chaves, e na animação, quando se cria movimento, a ilusão de movimento, há sempre os momentos chaves, as poses principais, e depois há os inundituinos, e até geralmente são artistas de segundo plano, que os vão desenhar, portanto, esta animação parece, são só os frames chaves, os fotogramas chaves, e daí, torna-se a técnica, muito mais visível, porque se denotam, a precisão do desenho, a desconstrução do desenho, por quadras, na animação, enquanto na Disney, por exemplo, temos movimentos mais felizes, e temos a seguir, a dança, a primeira determinada personagem, aqui não, não está parado, a tremer, há um som pormenorzinho, que começou com aqueles filmes, nós estávamos a ver, mas que chegou, a limites muito mais próximos, da imagem estabilizada, só agora, já nos últimos anos, daí, as perspectivas fragmentadas, na Disney, houve esta técnica, de criarem, uma patente da Disney, mas já no Japão, se utilizava esta técnica, para construir, planos de animação, tenta-se reproduzir, a vida tal e tal, como ela é, do ponto de vista, cinematográfico, ou seja, existe uma câmera, que fica a ponto de um mundo, e que na animação, vamos ver, que é ligeiramente diferente, agora a câmera, está aqui colocada, aqui em cima, e o cenário, é desconstruído, em diferentes desenhos, diferentes camadas, por exemplo, personagens, que estão mais próximos, ou meninos, que estão mais próximos, depois temos aqui, as personagens principais, de uma branca de neve, e os sete anões, por exemplo, estão bem tiradas, estas imagens, enfim, e a escala, do tamanho desta máquina, estão por exemplo, aqui arbustos, estão aqui, a branca de neve, os sete anões, e aqui estão os cenários, do fundo, e desta maneira, nós conseguimos, criar, ou eles conseguiam criar, a ilusão de perspectiva, de um modo, completamente tradicional, no sentido, da perspectiva clássica, da Renascença. Daí, este sistema multiplano, foi utilizado, para criar, então, uma representação, mais característica possível. Por outro lado, facilitada, porque, se eu tenho as personagens animadas, eu posso só pintar, as personagens, sobre, acetados, e aqui as figuras, de fundo, estão sempre fixas, só tenho que apontar, porque, ao mesmo tempo, eu não tenho que pintar, todas as vezes. Isto vai, contra, todas as regras, da animação, e de uma animação artística, um dos pintores que pintam, todos os fãs, eu estou agora chamando pintura, porque os movimentos avant-garde, da animação, têm, uma estética totalmente diferente, desta animação, que eu estou aqui a referir, anime, ou Disney. posta esta questão técnica, que eu já vou procurar mais adiante, a animação japonesa, tem algumas características, bastante diferentes, em relação à animação Disney. Na animação Disney, o corpo, tem o peso do corpo cristão, onde é mais difícil, acentar contra a carne, personagens como o Frank Einstein, são, em animação típica Disney, deste género, são vistas, como figuras engraçaditas, enquanto na anime, vê-se algumas influências clássicas, naquele primeiro filme, ali referido, há referências clássicas, a Júlio Verne, por exemplo, ou naquele caso, com o Silmarino Gigante, mas, existe esta presença, de terrores atómicos, mas que, rapidamente, se tornam, se misturam terror com atração. Setembro, isto é um filme recente, mas onde se vê vampiros, que se vervoam, como no B-52, e pensei que eu coloquei, aqui esta referência, para tentar transmitir, que todos os medos, de pós, de geral de zero, pós segunda guerra mundial, continuam muito presentes, e agora, com os tristes acontecimentos, dos últimos, acidentes nucleares do Japão, muito mais fortes, estão, mais presentes, estão. O Big S, tal como muitas outras narrativas, são típicas, de uma história de Mary Shelley, onde existe, um determinado, que transforma, e cria, um saibor, que neste caso, é um doutor japonês, que foi, preso por, nazis, e então tem que construir, uma super máquina, espécie de um homem, Hulk, se podemos comparar assim, e o que é que faz, por manipulação genética, transforma pessoas, com o poder, de mil homens, para combaterem, ao outro lado, do Hitler. Daí, se existia, primeiro, estes terrores, muito presentes, na anime, por outro lado, assista-se, a esta, contrariamente, na tecnologia, na tecnofilia, onde os monstros, se tornam muito apaixonantes. Claro, depois, no artigo, há algumas referências, óbvio, etc., botou o livro fantástico, particularmente, dos monstros, de 1984, mas, vê-se, em muitos, agora não vou exemplificar, já vimos algumas imagens, mas em Astro Boy, da Miss Infraise, de Trey Danger, etc., vê-se, que os monstros, são ciborgues apaixonantes. E apaixonantes, porquê? Porque é a fuga, para um mundo melhor, fugimos deste corpo mortal, que está ultrapassado, que está obsoleto, segundo as tentativas, não é? e que já foram falar de certa maneira aqui de manhã, e, portanto, a possibilidade de passarmos para um corpo mais poderoso. Daí existe sempre este balanço de Narime entre o terror e a salvação, e significa que, se por um lado, temos esse susto nuclear, a fazer imensa pressão, e vê-se muitas das ficções, por outro lado, então, essa, acaba de se tornar uma fantasia, e o caso de Astro Boy, é paradigmático, que é uma criança que morre, e o pai, o Dr. Temer, pega nele, e recupera, numa clara alusão, ao Frankenstein, e faz o mundo perfeito, é um mundo bonitinho, depois, a partir daí, toda a cultura japonesa e hip-hop, tem Doraemon, e muitas outras personagens, que reforçam muito esta tendência. Daí, o que é que acontece? É muito, pouco, encontra-se poucas vezes, uma sensação de estranheza, nas imagens de anime. Todas estas, estas terríveis histórias, que se vêem, provavelmente, no portário do Playbrand, que veremos a seguir, terríveis histórias de um ou outro, que, quando se torna demasiado próximo, se torna totalmente assustador, ou seja, quando temos uma maquinazinha, que, de repente, se torna muito próxima, aquela aliqueta de estranheza, que, não te lhe está dominando, a primeira são, não sei se foi referida, mas tem aquela estranheza de Freud, onde, dando-me um exemplo muito rápido, por exemplo, no caso de, estamos a falar com uma pessoa, cumprimentamos, e quando a cumprimentamos, ela tem, por exemplo, uma prótese, não percebemos aquele momento, em que, de repente, algo que era completamente sólido, se desconstrui, existe algo que foi explorado, e são uns exemplos simples, e que foi aplicado aqui, na farmácia do memório, para explicar, esta teoria de One Canning Valley, que é essa inquieta de estranheza, aplicada a imagens, ou seja, quando é que as imagens se tornam assustadoras, e quando é que elas se tornam demasiado atraentes, ou seja, na anime, como estava a dizer, é muito raro, encontrarmos casos, de personagens que se tornam assustos, mas não, pela própria narrativa, são sempre, como ser, afastinante, portanto, e aí, toda a cultura japonesa, a maior parte, da cultura japonesa, preocupa, preocupa-se em fazer, associar muito facilmente, a um corpo artificial, e daí manterem tanto o peso do corpo cristão, que estava a dizer há pouco, mas, o shintoísmo e o budismo, no caso da cultura japonesa, religiosa japonesa, são bastante presentes, logo, há uma muito maior facilidade de integração de humanidade com tecnologia, e humanidade com natureza, daí, há uma tendência no Chacau para procurarem evoluir para robótica, para personagens, que cada vez se tornam mais próximas de nós, a nível de muita agência social, mas, quando, um pequeno, um pequeno, deixa eu bem lá, mas, quando, quando, quando os robôs, e a reputada aqui, tenta explicar, não é quem fala, e isto fica muito ignorante, peço para lá, quando uma figura, se torna demasiado próxima, e quando nós, não conseguimos distinguir, se, se é real, ou se é oficial, é aí que, Massimo Mori, desenhou, representou este gráfico, dizendo que zombies, ou no caso da prótese, teriam-nos aqui, um pavor, terrível, e isto, não se vê na anime, porque o que se vê na anime é, esta área, e esta área, enquanto no cinema, nós encontramos muito mais estes exemplos, há aqui estes casos, desta personagem, que quando se duplica, teria um efeito um pouco estranho, eu apresentei isto a alguns alunos, e de facto, sente-se ali, uma estranheza, em aquelas imagens, aqui não se vê bem, mas, por graça, pôs aqui os vídeos, do videocotipo Robots, do Kraftwerk, em que os músicos, estão completamente, robotizados, é uma imagem um pouco assustadora, só para ilustrar um pouco, o que é que, o que é que eu pedi, dizer aqui para o Kenny Valley, e que não se vê na anime, portanto, na anime vamos encontrar, então, uma ligação muito mais profunda, à tecnologia, como um bem melhor, com isto vou terminar, e, com um aspecto, particularmente interessante para mim, que se ando a estudar o movimento na animação, é que, se olhamos para a técnica da animação, como algo atraente, na anime acontece algo estranho, que é o facto de congelarem fotogramas, separarem uma ação vista por múltiplo planos, é muito comum, não é tão comum no cinema, no cinema, vemos a câmera que coloca-nos no centro de ação, ou, com um ponto de vista, de perspectiva, em que absorvemos o mundo, numa tradição, na ciência, como estava a dizer à pouco, onde há uma representação, há um ponto de fuga, e na anime é quando encontramos imensos exemplos de uma ação, que está a acontecer por multicâmeras, vista de várias perspetivas, a mesma ação, no mesmo plano, ser vista de vários lados, o que significa mais uma reforção de como a técnica de desenho se torna visível, a técnica da animação dos efeitos se torna mais evidente, e essa atração, então, não é só a nível narrativo, nestas influências anime da tecnologia, mas é também, aqui, uma atração pela própria técnica, pelo efeito, o efeito mais próximo, se calhar que temos é o Matrix, onde separam os movimentos, a câmera vê-se de todos os lados, e o que é que é mais importante aí para esse efeito, é estar-nos a contar a história, ou é muito late, no momento, o próprio efeito que está a acontecer, portanto, isso é o que se vê muito na anime, que há uma atração, então, forte, e com isto vou concluir, uma atração muito forte pelos conteúdos da ficção científica, e pela demonstração técnica da própria animação. Por isso, eu vim, então, parar aqui a este trabalho, e com isto vou concluir, e parar aqui à animação e à ficção científica, em particular, porque existe aqui o Matrix, muito, muito evidente entre o trabalho clássico de animação, narrativo, Disney, etc., com o anime, e com o artístico, de animações avant-garde, animações, acho, de expressão plástica. Desculpe, eu vou manter-me mais tempo, porque é bom.